O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Galera, a gente sabe muito bem que, apesar de todo mundo estar ansioso e procurando qualquer tipo de informação sobre GTA 6, qualquer tipo de vazamento de informação, a gente tem que levar com bastante respaldo, a gente tem que levar com o famoso grain of salt. Já esperar que isso daqui não vai se concretizar, nada oficial. Também vai lembrar que, mesmo que o vazamento seja verdade, muita coisa pode mudar até o lançamento do game. Por isso que, vira e mexe, quase todo dia tem uma matéria diferente em algum website falando de vazamento de GTA, falando de alguma fofoca, falando de alguma informação nova. Mas, cara, hoje a gente vai trazer pra vocês esse que, claramente, pode ser uma coisa feita por fã, pode ser um, sabe, uma grande mentira, uma piada que a galera tá fazendo na internet, mas também pode ser uma coisa real. Pode ser também um vazamento. E, na boa, eu acho que a imagem aqui é tão interessante, tem tanta coisa corroborando por esse fato, que, sendo verdade ou não, eu acho que vale a pena trazer pra vocês verem. Galera, aqui eu vou falar com vocês online na central. E agora, eu acho que a gente vai trazer pra vocês esse que pode ter sido o vazamento oficial do mapa do GTA 6. Lembrando que, de novo, já que é um vazamento, já que a Rockstar não se pronunciou, né, já que isso daqui é aquelas famosas gravações, né, efeitas na internet com câmera travada, tudo pode ser fake. Mas, cara, a gente vai debater, vai passar umas informações pra vocês, a gente vai dar a nossa opinião, e você vai ver que, cara, talvez isso daqui seja verdade. Talvez mesmo. É, e até é interessante de passar pra vocês o seguinte, a nossa seleção de assuntos sobre GTA 6 mudou um pouco aqui na central. Porque a gente, como você disse, vê toda hora um site postando alguma coisa, sei lá, ah, easter egg em Red Dead Redemption encontra pista de GTA 6. Tipo, a galera tá tentando procurar em qualquer lugar, qualquer coisa referente ao próximo jogo. Só que assim, a gente tá basicamente se focando agora em coisas grandes. E quando sai um vídeo mostrando o mapa do GTA 6, o suposto mapa do GTA 6, eu acho que é uma coisa que a gente pode debater aqui com vocês, e até também trazendo informações dessa última semana, que teve jornalistas confirmando informações que ouviu sobre o GTA 6, e também leakers. Então é um apanhado geral aqui pra vocês agora. Exato. Então, olha só, galera, o que aconteceu foi que esse vídeo aqui que vocês estão vendo agora foi postado originalmente no GTA Forums, ele já foi excluído, mas é claro que muitas pessoas baixaram, reuparam em outros websites, e agora tá toda a comunidade de GTA analisando esse clip. É um clip bem curtinho, de 16 segundos, tem uma câmera bem travada, bem chacoalhada mesmo. E aí a premissa é que esse cara estaria gravando o que? O mapa de GTA 6. A gente pode ver pelas imagens, que ele tá passando pela tela do menu, mostrando diversos ícones, diversas atividades, lojas disponíveis, marcador do jogador, e também alguns distritos. Olhando pela imagem, dá pra ver que claramente, lembra muito, muito mesmo, o HUD, a interface do mapa do GTA 5. E, claro, apesar de muitas pessoas estarem falando que, ah, isso daí é fake, o cara só botou um mapa mal feito, que ele mesmo fez no Photoshop, como mod no GTA 5, e tá mostrando aí pra gente. Claro, pode ser realmente só um mod que o cara tá fazendo, mas não seria loucura pensar que, durante o seu desenvolvimento, a Rockstar ia utilizar o mapa padrão do GTA 5. Porque eu acho que a interface do mapa, o sistema de interface do mapa, seria uma das últimas coisas que a Rockstar ia trabalhar. Ele ia trabalhar primeiro em questão de direção, questão de animações, questões de clima, tempo, inteligência artificial. Então, não é loucura pensar que isso daqui poderia, de fato, ser alguém dentro da Rockstar vazando o mapa, supostamente, que a Rockstar tem nas mãos atualmente. Cara, tem muita informação aqui pra passar, tem muita coisa, mas é interessante ver que a gente tem, por exemplo, alguns ícones que dizem, por exemplo, atrações, basquetebol, boliche, country club, a gente tem torneio de pesca, torneio de golfe, teatro, a gente tem atividade de paraquedas, a gente tem corrida na água, a gente tem corrida de stock car, a gente tem corrida de rua, a gente tem clube de striptease. Cara, são tantos ícones aqui aparecendo, são tantos ícones. Operação de drogas, cara, realmente são muitos ícones e muitos serviços. Interessante que, claramente, claramente, dá pra ver que esse mapa seria o mapa de Vice City. tem uma parte aqui no vídeo em que a gente consegue ver que tem duas ilhas bem grandes que formam uma enorme cidade, tem algumas pontes entre elas e também em outras partes do mapa dá pra ver que remete muito à costa do sul da Flórida, à costa de Miami, que é a cidade em que Vice City é inspirada. Tanto é que é muito interessante ver que em cima do mapa aparece ali Downtown Vice City FL, que seria o nerd diminutivo de Flórida, estado dos Estados Unidos. Isso, junto com o fato de que já faz meses, anos, que diversos vazamentos de GTA VI apontam que o novo game vai se passar em Vice City, acaba corroborando muito pra gente ver esse vazamento, ver esse videozinho e pelo menos virar e falar caraca, mano, será que é isso mesmo? Será que vai ser assim? E geralmente quando uma empresa vai produzir um novo jogo, eles vão utilizar muitas coisas da engine antiga, então talvez por isso a similaridade com o do GTA V que você estava falando aí, né? E outra, sobre Vice City, tem também muitos rumores aí envoltos dessa temática pelo simples fato de que tem até mods de Vice City que estão sendo excluídos. Você ficou sabendo dessa, Lé? Uhum. Muitos mods estão sendo retirados de sites e ninguém está tendo mais acesso a eles que já tinham há muitos anos na internet pra você baixar e estão sumindo. Talvez pelo fato da Rockstar estar tirando porque, né, a gente sabe que a Rockstar só bota o dedo em mods quando ela sabe que isso vai interferir nos ganhos dela, né? Então isso também é um rumor que a galera está utilizando, né? Quantos rumores já falaram de Vice City? Acho que todos falam de Vice City, né? Todos, todos. Com alguma pegada de locais externos que você vai viajar talvez pra América do Sul, né? Pra poder fazer alguma missão e que também agora a gente remete ao quê? Que você vai pra Caio Perico, né? Então eles podem já estar trabalhando nisso. Enfim, tem muitas coisas pra falar, inclusive o Insider, né? O Tom Henderson que é um cara muito forte aí em vazamentos ele que acertou inclusive o Battlefield de 2042, né? Então ele deu a informação recentemente que o jogo sai lá pra 2025 que ainda está no começo de desenvolvimento que é algo que a gente já vem tendo aí de informação há bastante tempo e inclusive Jason Schreier que é o jornalista que a gente sempre cita aqui que o cara vai atrás, sabe? Tem muita informação muito amigo na indústria disse que realmente essas informações batem com o que ele também ouviu da indústria que o jogo não está nem perto aí dos 70% de desenvolvimento então tudo isso aqui esse mapa pode ser mentira? Pode mas no fundo pode ser o estágio inicial como você disse os caras não trabalharam direito ainda no mapa e está bem cru mas claramente dá pra ver que há uma expansão aí de Vice City com certeza é interessante ver que justamente o Tom Henderson vazou o Battlefield o Battlefield se concretizou aí semana passada ele vazou que o game não sai antes de 2025 e vai se ambientar Vice City Jason Schreier foi lá e confirmou isso também e é interessante ainda também que tudo isso que eles estão falando que o jogo ainda vai demorar muito pra ser feito corrobora com a situação atual da Rockstar por quê? A Rockstar está desenvolvendo o GTA V Enhanced Edition pra Playstation 5 e pra Xbox Series X então é de se esperar que eles ainda vão farmar um pouco mais o GTA V não é de não é confirmado tá ligado que ah é GTA ano que vem GTA 6 daqui a dois anos não provavelmente vai demorar mesmo os caras vão querer farmar um pouco do GTA Online ainda nessa nova geração tem muito dinheiro pra eles ganharem tem muito dinheiro pra eles ganharem em cima da gente e o que acontece a gente teve um problema muito sério com a Rockstar em 2018 lançamento do Red Dead Redemption 2 né que foi as polêmicas de Crunch que rolaram na Rockstar né com o final do Red Dead Redemption 2 com o game sendo lançado muitos funcionários abandonaram a Rockstar reclamaram e vazaram pra diversos jornalistas como o próprio Jason Schreier que trouxe esse escândalo da Rockstar falando que a situação de trabalho forçado trabalho com muitas horas extras a situação de trabalho excessivo que tava na Rockstar pra terminar o Red Dead 2 foi muito grande foi inaceitável foi absurdo então é de se esperar também que agora que acabou de lançar o Red Dead 2 agora não né já faz uns 3 anos mas ainda assim é a Rockstar ainda deve tá passando por uma reformulação eles devem tá se adaptando muita gente deve ter saído e muita gente deve tá entrando e essas novas pessoas tem que ser treinadas essas novas pessoas tem que ter um certo nível de habilidade pra poder desenvolver os games da Rockstar não só isso mas tipo chefões gigantes da indústria como Dan Houser e Leslie Benzies eles saíram da Rockstar eles eram chefões eles eram presidentes da Rockstar e o fundador da Rockstar saiu então assim com a saída dos chefões com a saída dos fundadores com a saída dos presidentes é claro que muita coisa deve tá mudando é claro que parece que a Rockstar não tá pronta ainda pra lançar um novo GTA então assim é de se esperar que realmente vai demorar mais alguns anos pro novo GTA sair é de se esperar que pelo menos eles já devem ter alguma ideia de mapa e cara esse vazamento aqui pode sim né ser oficial vale lembrar que como a gente sempre fala não é 100% mas baseado em todas as informações que a gente tá vendo baseado em tudo que tá rolando aqui esse daqui tá bem convincente mesmo que mesmo que essas imagens aqui sejam feitas por fãs mesmo que essa imagem aqui seja um bait que alguém tá fazendo só pela zoeira ainda assim pelo menos tudo que tá rodeando esse vazamento tudo que tá rodeando GTA 6 leva pra mesma coisa Vice City tempos modernos né uma nova campanha gigante muito espaço pra poder explorar e diversas opções de atividades e isso daqui pelo menos eu espero que se concretize no novo GTA 6 e só pra finalizar dando uma ideia aqui pra galera acho que todo mundo viu o que aconteceu com a CD Projekt Cyberpunk então assim eu sei que todo mundo quer GTA 6 todo mundo já já estagnou o GTA 5 apesar de muita gente ainda tá comprando sempre vai ter gente comprando sempre um primeiro nas vendas ganhando muito dinheiro a gente sabe que a Rockstar ainda tem muito potencial de ganhar com GTA Online mas assim eu sei que a galera tá hypada por vocês mas galera não dá pra fazer o que a gente fez com Cyberpunk sabe eu acho que é melhor diminuir as expectativas porque inclusive eles falaram aí que GTA pode ser um game atualizado ao longo do tempo o que é algo que não agrada todo mundo né talvez eles lançem um jogo menor e vão colocando aí expansões de mapa e tal tem rumores disso também então vamos segurar um pouco a hype pra depois não chegar lá na frente e a gente se decepcionar como foi um Cyberpunk da vida né é melhor se surpreender do que se decepcionar exato então cara quero saber a opinião de vocês o que vocês acham desse vazamento o que vocês acham dessas imagens isso daqui é real ou é fake é feito por fã ou é um vazamento dentro da Rockstar o que você me diz de todas essas informações que a gente tem atualmente de GTA 6 deixa sua opinião nos comentários bora ver o que vocês pensam sobre isso beleza não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra eu não perder nenhuma novidade aqui do canal enfim quem falou com vocês foi o Lion White obrigado pela sua atenção eu espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu e aí